E aqui é assim. Bora, moleque! Bora, fita, moleque! Bora, moleque! Eu trouxe o negócio errado, seu Zé, olha aqui. Eu não sabia que era dessa aí que tava falando. Ó, é isso que eu quero, hein? Ó, o chuchu tá aí, cara. Tem um escreve correndo ali, ó. Ei, vamos lá ver o bicho, eu quero morrer rápido. O que é isso? Ai! Olha o chat aí, mano. Quer morrer rápido? Não, eu repeti o que você me falou só. Ai, eu fui... Amorim! Não me dá até cá. Será que tem gente na perda? Tem. Ó, o hominho tá gritando aqui. Nossa. Boa, senhora! Ih, me viu? O que ele tá lá ainda? É, voa, não! Boa, não! Hum? Tão roxando! Tão roxando aqui! Boa, não! Boa, não! Passe, irmão! Puxaram! Puxaram! Passe correndo ali! Passe! Passe um품 pra geto. Passe! Deu peão! Tem outra ali! Tem outra cirina! Tem outra cirina! Nossa, o chuchu tá perto do carro. Ai! Nossa, tá um cara ali! Onde? Uuuuuuuu! No carro, lá embaixo. Como ele não morreu? Não, de ser? Acabou o mirifo, peraí. Não, abriu ainda. Estou louvando ainda. Eu perco, pai. Morreu. Deu, beleza. Era bicho ou era play? Rapaz, ele tá... O homem tá rir! Ai, morri! O que que tu tirou? Não tem ideia de onde veio. Zé, vem pra cá, vem pra trás aqui, vamos dar volta, vem cá. Eu não sei como é que eu tô pronto. Meu amigo. Pai, eu vou lá no Ordo Parque. O que? Eu olhei, hein? Eu olhei essa pedra. Eu vou lá no Ordo Parque. Comprar! O que que? Eu não falei. Nossa Senhora! Eu, você, você, eu vou lá no Ordo Parque. Olha o ódio. Sai, olha, eu vou lá no Ordo Parque. E aí... Eu, eu vou lá no Ordo Parque. Não foi, eu vou... Amigo! Ah, velho! Por que você está fazendo troca aqui para isso? Por que você está fazendo? Por que você está fazendo troca aqui? Que gostoso, cara! É, peraí... Não, o barulho... E o terceiro, meu... Eu estava imaginando que teria um, mas... Deve ter algo Ien mirando nos corpos. Aito vai ser o 4 graus morto. Olha lá, Aito. Com certeza que tem um quarto aqui. Para ele que eu vou morrer. É para que ele tenha um quarto aqui. Ainda não, não, não é? Esquiseen! Fez a limpa! Tênis 700 Foi esse aqui que eu matei? Foi Ah, ele tava fazendo no outro aqui Tem o mapa de ontem, tem o... Tem o mapa do Tarkovic, o que é isso? Quero me matar do coração aqui hoje Não, não sei se eu posso morrer ou... Ah, mulher, timidez! O nome é uma bandeira amarela na rua Eu acho que não me lembra minha cara agora Ai Não Ai, matou o xuxu Foi a chave dele Gente Ah, matou a cara só Não tinha RF Ai, agora Meu Deus Tchau E aí Amém.